Maranata 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 El Señor Jesus Cristo Maranata El Señor Jesus Cristo E Veno Salvador De mundo E Veno Salvador De mundo Maranata El Señor Jesus Cristo Maranata El Señor Jesus Cristo Veno Veno Esperanza Divina Veno Esperanza Divina Maranata El Señor El Señor Jesús Cristo Maranata El Señor Jesús Cristo Veno 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 Vem, vem, Senhor Jesus, dá-num-o paz Vem, vem, Senhor Jesus, dá-num-o paz Maranata, vem, Senhor Jesus Cristo Maranata, vem, Senhor Jesus Cristo Vem, vem, Senhor Jesus, dá-num-o paz Vem, vem, Senhor Jesus, dá-num-o paz Maranata, vem, Senhor Jesus, dá-num-o paz Maranata, vem, Senhor Jesus Cristo Vem, vem, Senhor Jesus Cristo Vem, vem, esperto de luz no beano Vem, vem, esperto de luz no beano Maranata, vem, Senhor Jesus Cristo 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 Maranata, vem, Senhor Jesus Cristo